Um incêndio de vegetação mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira até a rua Mila, no bairro Piotrini dos Catarinenses, em Cascavel. Segundo informações, a vegetação de um terreno baldio foi tomada pelas chamas, fazendo um grande volume de fumaça que tomou toda a rua. A fumaça podia ser vista de longa distância. Um caminhão BTR do Corpo de Bombeiros se deslocou até o local e fez o combate às chamas. Bruno Rodrigo para o portal Taroba News.